Apresentação, Capitão Ramalho Bom dia amigos ouvintes da Rádio Comunidade FM Com vocês agora Major Ramalho Para você meu amigo, minha amiga Ramalho Júnior É o programa Comunidade Segura entrando no ar O programa da comunidade Com ele você não está só Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos mais uma vez com você Obrigado pela sua audiência E que Deus nos abençoe sempre E nesse dia maravilhoso aí Nesse dia de domingo Olha só o que tem um recadinho para você aqui Se você agir com dignidade, fé, respeito e confiança em Deus Pode não consertar o mundo Mas tenha certeza de uma coisa A terra será um lugar melhor para se viver O programa Comunidade Segura Convida você a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa cidade Ligue, participe, dê sua sugestão Faça sua crítica Faça a diferença E juntos vamos construir uma comunidade segura Comunidade Segura Construindo a cidadania Comunidade Segura entra no ar neste domingo dia 14 de agosto de 2011 Dia dos Pais Dia especial e o programa Comunidade Segura Tem aí daqui a pouquinho umas mensagens, tem entrevista Nós vamos estar aí realmente marcando um novo tempo Na comunicação comunitária da nossa cidade E por que não dizer do Brasil e do mundo através do site www.comunidadefmgama.com.br Participe conosco pelo telefone 3484-1585 Eu disse 3484-1585 Esperamos que o programa ganhe cada vez mais a sua confiança, respeito, tornando-se um canal aberto para o conhecimento E para fazer ouvir a sua voz, a voz da comunidade Comunidade Segura chega até você com a proposta de falar sobre segurança pública, direitos e deveres, prevenção ao uso de drogas, projetos sociais E falar em projetos sociais Nós estamos hoje no nosso estúdio aqui com o João Breia João Breia é o presidente, diretor aí da ONG Serviço para a Paz E daqui a pouquinho vai estar falando conosco aqui Temos também conosco o nosso amigo de sempre, que não é o Homem-Aranha, mas é o nosso amigo Velasco, né? Que está sempre conosco Bom dia, Velasco, tudo bem? Bom dia, bom dia, Ramalho, bom dia à comunidade do Gama Bom dia aos nossos ouvintes Hoje é um dia muito especial e eu gostaria aqui de agradecer ao nosso papai do céu por essa oportunidade Eu que sou pai de quatro criancinhas, tenho sua idade entre 14, 18, 21 e 24 anos É uma satisfação muito grande Quero também parabenizar todos os pais que estão nos ouvindo por esse dia E estávamos aqui juntamente com o João Breia Buscando aqui a divulgação de projetos voltados à comunidade O projeto dele é muito importante, eu conheço há muito tempo, sei que o trabalho dele é sério E o objetivo maior desse trabalho é exatamente a busca da paz Eu queria aqui nesse início de programa a gente pudesse ouvir as considerações iniciais, o bom dia do nosso amigo João Breia E que daqui a pouquinho nós vamos ter uma mensagem especial para os pais E durante todo o programa nosso amigo João vai estar conosco, o João Breia Falando aí do seu projeto, do seu projeto de escolinha de futebol e tantos outros O seu bom dia Bom dia Ramalho, Major Ramalho, meu querido Adilson Velasco Eu fico muito lisonjeado por saber que você tem essa estima e consideração pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo da história que a gente conhece aqui no Gama Bem, eu sou representante nacional da ONG Serviço para a Paz, Service for Peace Que é internacional, que tem sede nos Estados Unidos Eu faço a representação das atividades dela aqui no Brasil Que trabalha em colocar, em implementar a cultura da paz e a cultura do voluntariado Para que cada vez mais nós possamos cultivar a paz através do serviço Porque quando nós servimos ao outro, servimos ao nosso próximo, fazemos o bem ao nosso próximo De uma maneira desapegada, com amor incondicional, a gente gera a paz Então a paz, ela se dá exatamente ir em contra do egoísmo Mas que nós possamos ser altruístas, que possamos ser pessoas amorosas Que sirvam as outras com o coração Como foi feito o maior exemplo da igreja adventista que eu fiquei sabendo hoje Que é exatamente o que a gente prega, é isso, da comunidade ir lá e servir aqueles que estão precisando mais E hoje em dia o governo está caminhando com o movimento Brasil Sem Pobreza E o movimento Nós Podemos Brasil E a gente quer trazer esse movimento para o Gama O Gama Sem Pobreza e o Nós Podemos Gama Então o Serviço para a Paz tem participado ativamente junto com a ONU Junto com a Secretaria-Geral da Presidência da República Na busca do implemento dessas atividades a nível de Distrito Federal Em parceria com a ONG União Planetária E nós estamos aqui já junto com a Dils conversando sobre um conselho comunitário maior, superior Que possa ter pessoas que não por questões políticas Mas por questões de realmente credibilidade De realmente poderem ser lideranças comunitárias E de podermos estar ajudando a formar mais conselhos comunitários Mais prefeituras de bairro E assim empoderar a nossa comunidade Para que ela possa ser um exemplo para o mundo Nós temos que hoje em dia caminhar no caminho da Ecovila Mas a Ecovila não como um local Mas como um conceito de viver em harmonia com o nosso meio Manter a cidade limpa Manter, ter a nossa horta orgânica, comunitária Ou seja, nós precisamos estar trabalhando juntos como uma comunidade Como uma só família Na verdade nós somos todos uma grande família E Deus é o nosso Pai Então se a gente tiver esse conceito em nossa vida De que nós somos uma só família sobre Deus A paz vai estar sempre conosco E a gente está servindo Então o Serviço para a Paz é mais ou menos nesse enfoque E a gente vai podendo falar um pouquinho mais aqui durante o programa Eu estou muito lisonjeado de estar aqui E realmente a gente ama muito o Gama E o Gama tem pessoas que são protagonistas E o que nos orgulha muito de estar aqui nessa cidade E de saber que essa cidade pode fazer a diferença a nível planetário Muito obrigado João, é muito bom É você estar conosco aqui Eu quero de antemão agradecer a tua presença aqui O Adilson Velasco trouxe o João Eu já ouvi a fala dele Já tive a oportunidade de conhecê-lo em outras ocasiões E de fato é algo muito importante o que vai ser tratado aqui O que vai ser colocado diante Até mesmo porque isso vem de encontro Vem de encontro Vem somar com o nosso objetivo Com o objetivo do programa Comunidade Segura Que é exatamente Essa conscientização de uma cultura de paz E a desconstrução dessa cultura de violência Que nós temos visto aí em todo o país Em todo o mundo na realidade Então nós agradecemos muito Eu queria agora trazer uma mensagem A primeira mensagem Homenageando os pais Que diz o seguinte Quem disse que por detrás daquela barba Que nos arranha o rosto Não tem um coração moleque querendo brincar Quem disse que por detrás daquela voz grossa Não tem um menino criativo querendo falar Quem foi que falou que aquelas mãos grandes Não sabem fazer carinho se o filho chorar Quem foi que pensou que aqueles pais